Eu vim aqui no Gaspar Fala, Rato Aí, mano, eu não entendo, né? Também não Não sei por que dessa revolta Se pra você não volto mais Tu é mais chata que escola E eu odeio os seus pais Porque eles não gostam de mim E roubam minhas contas também Ratearam meu finim Isso eu não aceito também Mandei o teu pai tomar no cu Porque o direito eu sei que ele não tem E na humildade vai você também Humildade eu sei que tu não tem Ai, novinho, eu vou falar pra tu Tu é esquisita ainda, beija mal Sua única sorte é ser sensual Olhar felino e um rabo fatal Batir no palinho no telefone Aí, na moral, pra pôr aqui Por assim de bom Aí, ela olhou pra mim Me perguntou sobre ontem Como é que tu lembra de mim Se nem eu lembro de ontem Mandei o teu pai tomar no cu Porque eu sei que o direito ele não tem Ai, caralho, mas na humildade vai você também Mas humildade eu sei que tu não tem Ainda bati no teu primo Arthur Igual eu já bati em você também É o bonde aí, ó Hotline Blay, versão afirma